Porque o sucesso primeiro do Nenhum foi a Camila. Vou falar da Camila primeiro. Quem é a Camila? Onde está Camila? Where is Camila? A Camila não... Não, ela existe. A Camila existe, fala. Só que a pessoa que foi a inspiração para a música foi uma pessoa que passou por uma relação abusiva, que criou um trauma. Por isso que tem a vergonha de espelho naquelas marcas, os olhos insanos que passavam de amigiar. Eu não sabia... Mas eu sou... Ô, Licurgo, tu também, né, Xê? Então, tu... Dá licença aqui, Samuel, tinha um assunto particular aqui. Tu sabe que eu não tinha me dado conta... Quando eu vejo tu ouvindo Camila e chorando, eu fico pensando que tu está... Para, eu só estou falando. Eu fico pensando que ele está emocionado pela melodia. Isso aí é inteligente. Mais do que eu, porque eu não tinha me dado conta. Ele chora por causa da letra. Então, eu achei que era por causa da melodia. O Licurgo, ele é muito a empatia dele. É empatia. A empatia, ele é muito... A gente percebe, a gente olha para o Licurgo, às vezes não dá nada, né? Mas aí é uma questão de chegar perto e ver que... Aí mesmo que não vale nada, né? Não, mas o Licurgo, ele tem essa empatia, porque ele... Por exemplo, a música começa ali, né? Que depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. A menina... Isso, a gente que é... Que é nos bailes, nas reuniões dançantes, os casais brigavam, às vezes, os casais brigavam. E era muito comum a menina sair de lá humilhada, né? Porque o namorado falou alguma coisa, ou fez alguma coisa, criou um constrangimento, humilhou a menina e tal. E esses primeiros versos têm muita inspiração nisso. Então, a Camila, ela não sabe que essa música foi feita para ela. E ela se chama Camila? Não. Por isso que ela não sabe. Não, mas é que também... Se você botasse o nome certo dela, talvez... Quer falar o nome dela agora? Não, claro que não. Pô, aí sim, aí tu me dá um furo daqueles, como se diz, os jornalistas, né? Tu vai dar um furo aqui agora. Posso até dizer como corte. O Teddy vai dar um furo agora para nós, né? Na questão jornalística. Tu é jornalista formado também, não? Não. Não, porque tu é tudo, né? Tu é engenheiro, tu é não sei o que lá. Ó, mas então é o seguinte, a Camila não é a Camila, é outro nome. Começa com que letra? Ah, não conseguiu ver o cara, gente. Escolheram Camila por acaso. Não, não foi por acaso, mas depois conto. Mas é que... Pergunto por que que tu fala? Por que que não falaram para abrir? É para eu perguntar isso? Não, eu estou comentando por... Ah, tá, porque eu pergunto. Por que que é o... Pergunto. Tchê, mas por que vocês não falaram para a guria? Então, boa essa pergunta, cara. Muito boa. Tem na minha cabeça. Ah, é que... Imagina, se a menina passou por um trauma, que era uma coisa que fazia mal a ela recordar das coisas que ela tinha passado, a música tocou absurdamente, ela não ia poder mais ouvir rádio. Ia andar na rua e ouvir a música, saber que era para ela, que ela ia revisitar aquele sentimento, aquela experiência, aquela vivência ruim. Então, não podia falar, né? Tchê, certo. E depois o tempo passou. Essa história existiu. Existiu. E essa letra é tua, do Carlos e do Sadio. E uma coisa interessante sobre essa música é que ela passou a ser uma música usada em campanha de conscientização, de combate à violência contra a mulher e tal, no Brasil inteiro. Tchê, mas só para eu entender. Vocês viram essa história? Vocês conheceram essa pessoa? Conheciam. Ou foi uma história que vocês leram no jornal? Não, a gente conhecia. Ah, tá. E ficou sabendo. E aí eu cheguei no ensaio e falei, ah, lembra daquela pessoa e tal. Aí contei, narrei a história. E a gente falou, pô, vamos fazer uma música sobre isso. A última coisa que tu vai querer quando tu pensa em fazer uma música falando dessas coisas é sucesso, né? Imagina, vai propor para alguém, eu tenho que fazer uma música falando de violência contra a mulher. E por que, Camila? Pode falar ou também não? A história é muito boa, porque a gente estava ensaiando, compondo a música, e ela existia sem refrão. Ela era uma música, imagina a Camila sem o nome. Era a música que a gente tocava e ficava, estava faltando alguma coisa e tal. E um dia a gente chegou no nosso estúdio de ensaio, que pertencia ao Walter, ali na Cidade Baixa, e quando chovia, ele botava jornal no piso para não estragar o carpete. e naquele dia choveu, imagina, efeito borboleta, se não tivesse chovido, talvez não tivesse a música. Que louco isso, né? É, e aí choveu, e eu estou lá com os gurias, a gente está trabalhando, eu olho para o chão, e naquela de estar faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, eu olhei, tinha um anúncio no jornal de um filme que estava passando, um filme argentino, que se chama Camila. Eu olhei e fui direto. Pá, cantei Camila, a tal da inspiração, né? Que louco isso. A gente trabalhou muito em cima da música nas três, para chegar em alguma coisa e tal, daí quando saiu esse negócio, pô, quem sabe é só isso, então, é como se fosse um grito de guerra e tal, foi, e valeu. Mas é interessante que é na primeira pessoa, né, a música, né? É, porque é um recurso, digamos assim, que a gente usava, é uma coisa que a gente admira muito, no trabalho do Chico Buarque, ele, em várias canções, ele cantou na primeira pessoa, mesmo que a primeira pessoa fosse uma mulher. Pois é, ele cantando, como é que chama isso? É o lírico? Lírico? É o lírico, né? É o lírico. Tu vê, né, Chico? Ah, o Chico Buarque tem disso. Ah, mas que bacana, que baita história. Sucesso total, absoluto e tal, encher os bolsos de dinheiro, e tal. Mas olha só, Chico. Este corte é um oferecimento da Florestal Alimentos. Essa bala tu já conhece, porque a bala Brazilian Coffee é a bala de café mais vendida no Brasil, sabe quanto tempo? Há 25 anos. E agora a Florestal tá com essa novidade aqui, ó, que é o chocolate com raspas de café. Tu encontra a Florestal nos melhores mercados do Brasil, ou também pelo site. E se tu acessar e botar Guri20, ganha 20% de desconto. Tá vendo?